Receba um presente dos céus, uma vida de riqueza te espera após essa oração. Você sabia que há uma força maior, algo além do nosso entendimento, que está pronto para abençoar a sua vida com riqueza e prosperidade? Hoje, você está aqui não por acaso, mas porque há algo divino reservado para você. Um presente dos céus, uma chance de transformar toda a sua realidade. Se você já sentiu que merece mais, se já acreditou que a vida tem que ter algo a mais para te oferecer, então essa mensagem é para você. Cada um de nós merece abundância, e Deus nunca nos abandona. Existe um fluxo de prosperidade que está disponível para quem estiver disposto a acreditar e a seguir o caminho da fé. A oração que você está prestes a aprender não é apenas uma reza qualquer, mas uma chave que abrirá as portas da riqueza e da tranquilidade. Mas lembre-se, é muito importante que você acredite em cada palavra e a pratique com todo o coração. Você pode ter tentado muitas coisas antes, e talvez, algumas dessas tentativas não tenham dado certo. Pode ser que você já tenha perdido as esperanças de viver uma vida abundante. Mas o que quero te dizer é, não desista. O poder da mudança está nas suas mãos, e a fé é o seu guia. Acredite que tudo pode mudar a partir de agora. Hoje, você pode dar o primeiro passo para transformar o seu destino, e eu estou aqui para te ajudar a trilhar esse caminho. É importante que você entenda que cada desafio que enfrentamos tem um propósito. Às vezes, é preciso cair para aprender a levantar mais forte. Cada dor, cada frustração, nos prepara para algo maior. Se você está aqui agora, é porque chegou a hora de receber um presente dos céus, e essa oração será o início da sua jornada de riqueza. Nunca perca a fé, porque a fé é o combustível que move os milagres. A oração é uma ferramenta poderosíssima, um canal direto com a energia divina. É por meio dela que podemos pedir e receber, porque Deus ouve nossas preces e responde com amor. A oração que você aprenderá hoje é uma forma de se conectar com essa força poderosa, abrindo as portas da abundância para que a riqueza entre na sua vida. Essa riqueza pode vir de muitas formas. Pode ser um prêmio de loteria, uma promoção no trabalho, um aumento de salário, ou até mesmo uma oportunidade inesperada. Basta estar aberto para receber. Agora, você aprenderá essa oração especial, e eu te peço que siga cada palavra com fé e coração aberto. Repita-a todas as noites, com a certeza de que uma vida de riqueza e prosperidade te espera. Esse é o seu momento de mudança, e tudo começa agora. Relaxe um pouco. Respire fundo por alguns segundos. Quando estiver pronto, pode iniciar a oração. Divino Pai, que tudo vê e tudo provê, hoje me coloco diante de Ti com humildade e confiança. Eu sei que há um presente dos céus reservado para mim, e acredito que uma vida de riqueza e abundância me espera. Senhor, guie meus passos no caminho da prosperidade, abra minhas portas e derrame Tuas bênçãos sobre mim. Eu sei que a riqueza que procuro está próxima, e a cada dia me aproximo mais de viver essa realidade. Derrama sobre minha vida as oportunidades, concede-me os recursos para prosperar e crescer. Que eu seja merecedor dessa fortuna que virá, e que eu possa compartilhar minha abundância com o próximo. Que toda a energia da abundância me alcance agora, que eu recebo o presente dos céus que está destinado a mim. Eu abro meu coração e minha mente para receber, e sei que a riqueza já está em meu caminho. Senhor, retire de mim toda dúvida, todo medo, que eu sinta apenas a certeza de que estou sendo guiado. Guie-me pelas mãos até o caminho da vitória, e faça com que minha vida seja repleta de bênçãos e alegrias. Hoje, ao fazer essa oração, eu peço com fé, que minha vida se encha de riqueza e prosperidade, que toda dificuldade financeira seja removida, e que a abundância se torne uma constante em meu viver. Eu aceito o presente que vem dos céus, com a certeza de que minha vida será transformada. Deus, o Senhor que conhece meu coração, derrama a Tua bênção sobre mim e faça minha vida prosperar. Eu agradeço pela riqueza que já está em meu caminho, agradeço por todas as bênçãos que já me são concedidas. Eu sei que minha vida mudará a partir de agora, e a riqueza, que vem dos céus, chegará até mim. Senhor, eu entrego a Ti todas as minhas preocupações e ansiedades financeiras, pois sei que o Senhor é minha fonte inesgotável de prosperidade. Que essa riqueza venha como um presente dos céus, e que, em cada detalhe da minha vida, eu veja a Tua mão guiando-me para a abundância. Conceda-me a capacidade de reconhecer e aproveitar as oportunidades, que cada porta aberta seja um reflexo da Tua generosidade. Que eu nunca duvide do Teu plano, e tenha certeza de que uma vida de riqueza me espera após essa oração. Deus, Tu és o provedor de todos os meus desejos e necessidades. Eu confio que, ao fazer essa oração, estou movendo montanhas. Deus, que toda energia bloqueada seja liberada, e que a riqueza, o presente dos céus, chegue até mim sem obstáculos. Que meus caminhos sejam iluminados pela luz divina, que a prosperidade me acompanhe em todos os meus passos. Senhor, que eu recebo o suficiente para viver uma vida plena, e mais, para compartilhar com os que estão à minha volta. Abençoa minha casa, abençoa meu trabalho, que tudo o que eu fizer prospere e frutifique. Que o presente dos céus seja uma realidade em minha vida, e que eu possa viver cada dia com alegria e gratidão. Eu aceito, com fé e humildade, a vida de riqueza que me espera, e sei que sou digno de cada bênção que recebo. Senhor, eu entrego a Ti todas as minhas preocupações e ansiedades financeiras, pois sei que o Senhor é minha fonte inesgotável de prosperidade. Que essa riqueza venha como um presente dos céus, e que, em cada detalhe da minha vida, eu vejo a Tua mão guiando-me para a abundância. Conceda-me a capacidade de reconhecer e aproveitar as oportunidades. Que cada porta aberta seja um reflexo da Tua generosidade. Que eu nunca duvide do Teu plano, e tenha certeza de que uma vida de riqueza me espera após essa oração. Deus, Tu és o provedor de todos os meus desejos e necessidades. Deus, eu confio que, ao fazer essa oração, estou movendo montanhas. Que toda energia bloqueada seja liberada, e que a riqueza, o presente dos céus, chegue até mim sem obstáculos. Que meus caminhos sejam iluminados pela luz divina, que a prosperidade me acompanhe em todos os meus passos. Senhor, que eu recebo o suficiente para viver uma vida plena, e mais, para compartilhar com os que estão à minha volta. Abençoa minha casa, abençoa meu trabalho, que tudo que eu fizer prospere e frutifique. Que o presente dos céus seja uma realidade em minha vida, e que eu possa viver cada dia com alegria e gratidão. Eu aceito, com fé e humildade, a vida de riqueza que me espera, e sei que sou digno de cada bênção que recebo. Obrigado, Senhor, pelo presente dos céus, e por me permitir viver uma vida de abundância e prosperidade. Senhor, Tu que conheces todos os meus desejos e intenções mais profundas, peço-te que me envolvas com Tua luz e que eu possa ver claramente o caminho da prosperidade. Que a abundância que vem dos céus toque cada área da minha vida, e que eu esteja preparado para receber todas as bênçãos que o Senhor reservou para mim. Que meu coração seja preenchido de gratidão desde já, pois eu sei que os céus já prepararam um presente grandioso para mim. Que minha fé seja inabalável e que meus pensamentos estejam sempre focados na riqueza que me espera. Senhor, eu aceito essa transformação financeira, e me abro para todos os sinais que o Senhor enviar para me guiar até ela. Eu peço, com toda a minha fé, que o milagre da riqueza se manifeste em minha vida, que cada momento seja repleto de oportunidades e que eu tenha a sabedoria de aproveitá-las. Que a Tua divina providência seja uma constante, e que eu viva a cada dia com a certeza de que a prosperidade está vindo ao meu encontro. Amém! E lembre-se, para que essa oração tenha o máximo de poder, é essencial compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. Quanto mais pessoas estiverem orando e pedindo a mesma coisa, mais forte será o chamado ao universo. Clique no botão de curtir, comente abaixo sobre suas experiências e compartilhe com aqueles que você ama. Juntos, podemos criar uma onda de prosperidade e mudar vidas. Obrigado.